Fala, Tanquinho e Tanquinha, Guilherme falando aqui. Eu tô mandando essa mensagem pra contar o que aconteceu nas últimas 24 horas. Então, vamos lá. E no final das contas ainda pode ter uma coisa ou outra útil pra gente pensar juntos aqui nesta sexta-feira de manhã chuvosa em São Paulo. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Talvez você saiba, talvez não, depende de quanto tempo você acompanha a gente ou se acompanha aqui no Telegram, no Instagram, que é onde a gente posta mais coisas pessoais, né? Eu morei os últimos dois anos em Portugal, na cidade do Porto. E gostei muito de lá, fui muito feliz, adorei a cidade, as pessoas, tive ótimas experiências. E voltei pro Brasil agora, passar uma temporada aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei ainda pra onde que eu vou mudar, pra onde o rolê vai mudar, se a gente vai mudar. Mas no momento eu tô em São Paulo, tô aqui na casa da minha mãe. E foi isso que aconteceu nas últimas 24 horas. Eu me mudei de volta para o Brasil. E aí, algumas coisas interessantes que eu queria anotar sobre esse exato processo, né? Até porque a gente abriu uma caixinha de perguntas hoje no Instagram. E perguntaram se, num voo, o que a gente faz? Se a gente come a comida que tem a disponível lá? Se leva o próprio kit de sobrevivência, digamos assim. Se você falava o que a pessoa quis dizer com isso. Talvez umas amêndoas, um beef jerky, uma carne seca, uma barrinha de proteínas, eu sei lá o que ela quer dizer. Ou se faz jejum. E no caso, eu vou contar da minha escolha. E eu acho que foi uma escolha boa, assim. Eu fiquei feliz com ela. Eu havia solicitado, eu voei pela TAP, e solicitei no site deles, gratuitamente, uma refeição sem glúten. Então, eu vi que as pessoas ao meu redor, todas estavam recebendo massa, né? Algum tipo de massa. E a minha refeição foi bacalhau, acho que era um bacalhau, era um peixe, com batatas, com brócolis, uma saladinha. E de sobremesa, tinha frutinha, tinha umas duas rodelas de laranja, assim. Não era, nossa, quanta comida. Mas, assim, achei bem decente a escolha. Deu pra comer tranquilo, sem culpa. E, claro, né? Mesmo dentro das opções que eles trazem, existe uma parcimônia que você pode fazer. Então, por exemplo, eu comi as batatas, eu gosto de batatas, não costumo comer sempre no dia a dia. Mas, no contexto do voo, assim, com azeite, tudo ficou bem ok. E não comi, por exemplo, pão sem glúten deles, que vem junto, né? Eu peguei até um pedaço pra provar, mas era muito ruim, eu não ia comer aquilo. E também não comi a margarina, que vem junto também, óleo vegetal da pior espécie. Eu não costumo comer isso nunca, e não ia abrir uma exceção também pra isso. Então, às vezes, só pesquisando um pouquinho, buscando saber um pouquinho mais, você já consegue fazer escolhas melhores. Eu me lembro que o Rony, certa vez, viajou também por outra companhia e não tinha opções como essa. E aí ele optou por fazer jejum. E essa é uma das vantagens de você saber fazer jejum. Que você tem a opção de pular refeições. Você já tá treinado pra isso. Você não precisa, mas você pode. E você estar preparado, estar treinado, o seu corpo estar acostumado a passar alguns períodos sem comer, é muito mais libertador do que você comer, porque não consegue ficar sem, e aí ficar depois sofrendo, se culpando porque você comeu uma coisa que nem é gostosa, nem valeu a pena, mas também não é ideal pra você, pra sua saúde, pros seus objetivos. E aí, chegando em casa, né, cheguei em casa à noite e resolvi jantar. Eu tinha comido essa refeição, que vem em quantidades modestas, digamos assim, no avião. E jantei com a minha mãe, comi um belo bife que tinha preparado. E tomei uma taça de vinho, a gente conversou. E foi ótimo. E justamente nesse momento, tomei um vinhozinho, comi uma carne, conversei com a minha mãe. E a gente recuperou esse laço, tava vários, vários meses sem se ver, desde janeiro. E foi bacana também. Então, foi muito mais prazerosa a refeição, tanto porque tava mais gostoso tudo, quanto porque tava em boa companhia e tal. E ambas as refeições foram alinhadas com a minha estratégia, com os meus objetivos. E no fim das contas, é justamente pra isso, pra você poder comer sem culpa, viver com mais saúde e poder justamente curtir os momentos da sua vida, fazer as coisas que você gosta, ficar com as pessoas que você gosta, ter uma boa refeição, ter bons momentos, ter prazer ao se alimentar também. Não precisa comer peito de frango sem sal, alface e água apenas. É pra tudo isso que a gente fala tanto desse estilo de vida. Pra você viver a sua vida com mais qualidade, com mais capacidade de aproveitar os momentos. Existe uma impressão comum que muitas pessoas têm, de que se você faz dieta, se você cuida da sua alimentação, você está deixando a sua liberdade de lado. Você está preso nas regras da dieta. Mas não é isso que a gente fala aqui. Muito pelo contrário. Você tem mais liberdade porque você tem mais escolhas. Você ter liberdade, pra mim, é você ter escolhas. Então você poder escolher se vai comer no avião, alguma coisa que você levar, ou a comida de lá, se você tiver escolhas melhores, melhor ainda. Ou fazer jejum. Então, isso é escolha, isso é liberdade. A pessoa que come a cada duas horas não tem esse poder de escolha. Você poder chegar em casa, tomar uma taça de vinho e curtir sem culpa, sem ficar pensando que, sei lá, beber faz mal. É claro, se você beber 10 garrafas de vinho vai fazer muito mal, mas uma taça de vinho não. Você poder comer carne, sabendo que carne é pouco processada, feita na manteiga, é uma delícia e não vai fazer mal pra você, também te dá mais liberdade. Dá a permissão de você curtir a sua vida. É claro, né? Você tem um corpo em forma, você tem uma saúde em dia. Isso dá muito mais liberdade do que ser sedentário, obeso, com vários problemas, tendo que se entupir de remédios. Pra mim, essa vida, essa segunda alternativa, não tem liberdade nenhuma. Então é isso. Queria contar que cheguei bem. Muitas pessoas perguntaram, mandaram mensagem. Não aqui no Telegram, que aqui é um canal único, assim, de comunicação, né? Só eu falo pra vocês e não recebemos. Mas no Instagram e tudo, eu fiquei muito feliz com o carinho de todo mundo. Então eu queria mandar aqui pra contar como foi. E aproveitar pra dizer que eu tô bastante feliz com isso, com estar aqui e bastante animada também com os projetos que eu e o Rony vamos desenvolver aí ao longo dos próximos dias. É claro que eu queria ficar com a família também, dos amigos e tal, mas a gente também tá cheio de ideias bacanas pro Sr. Tanquinho. E uma delas, justamente, já vai acontecer já na terça-feira agora, que é o nosso treinamento de projetos tanquinho de hipertrofia e definição muscular. A gente tá dando os últimos retoques aí no conteúdo, simplificando, melhorando, colocando mais coisa. E tá incrível. E hoje é o último dia pra você comprar com valor promocional, que se você quiser aproveitar a promoção. Vou deixar o link aqui embaixo também. Vou deixar fotos também do pratinho, da refeição sem glúten lá da TAP, que eu achei tão boa que tá tirando a foto. Assim, achei bacana as opções que eles fizeram. E deixar também o link do treinamento pra você poder fazer a sua inscrição. Aproveita que tá um valor super promocional. Se eu não me engano, são 12 vezes de R$19. É muito barato, assim. É mais barato que uma academia. É mais barato que uma hora de um personal. Ou duas horas de um personal e você vai pagar isso uma vez só. E vai ter resultado pra sempre. Mais barato que um monte de suplemento que não funciona. Que as pessoas compram porque acham que funciona. Só que você vai aprender. Esse treinamento vai te permitir economizar com tudo isso. E ainda por cima vai ter mais resultados, né? Vai ganhar massa muscular. E uma construção constante. Não vai ser ganhar peso muito rápido. Porque ganhar peso é fácil, né? Só comer um monte de coisa. Mas ganhar massa muscular de qualidade. Mantendo definição. Ganhando força no processo. Se sentindo bem. Sem ter que passar horas e horas e horas por semana na academia. Pra você ter uma noção. A gente passa umas duas horas por semana na academia. Três treinos de uns 40 minutos. Tudo isso dá mais liberdade. Acho que amarra muito bem todos esses temas. Então é isso. Ficou um pouco espalhado o áudio, né? Falei de um monte de coisa. Mas é que era bastante coisa pra falar mesmo. Eu tô bem animado de compartilhar tudo isso com vocês. Então é isso. E obrigado a todos pelos votos, pelas palavras gentis. Obrigado também a quem já garantiu a vaga no nosso treinamento. A gente se vê lá na terça-feira. Vai ser incrível. Forte abraço.